Música Olá, Carlos Pinto O desafio desta semana é o desafio Milena Consiste em que? 400 metros Tapete, corrida Depois temos o thruster Elevação, a impugnação E acabamos com o abdominal 30 minutos, o máximo de circuitos possíveis No thruster, 5 repetições Elevações, 5 repetições Abominal, 10 repetições Muito fácil Vamos lá O treino do treino é, em 30 minutos, fazer o maior número de circuitos possíveis Na nossa corrida Vamos estipular Um nível de começo de corrida A partir daí Vamos aumentando sempre 1 km por hora Por cada circuito Se por acaso vocês não conseguirem correr Podem começar a andar E estipular esse nível E ficar por aí Se querem aumentar mesmo assim a dificuldade E que não conseguem correr Mas querem aumentar a dificuldade Podem jogar com a inclinação Vão aumentando de circuito para circuito O nível de inclinação do tapete O segundo exercício do desafio Milan A thruster Vamos estipular para os homens Um peso de 40 kg Para as senhoras Um peso de 20 kg Se por acaso o peso for Mais Podem fazer o quê? Adaptar o peso Para que vocês consigam fazer No mínimo 5 repetições Na primeira vez Portanto, vocês Adapam depois o peso Colocam na barra Para vocês O exercício Thrust Vamos identificar O cotovelo vai à frente Rostra-se Baixo E pulo Há mais uma E Está feito Vamos ao próximo Terceiro exercício do desafio Milan Elevações Como pega e plenação É pega e plenação É feito Com as mãos Colocamos As palmas Nesta posição E vamos fazer a doação Peito Para fora Sobe Extensão Lá em cima Bem em cima Braço Bem abaixo Adaptação Quem ainda conseguiu fazer Pode colocar os mandãos Em supinação Mais fácil Extensão do braço Quem ainda conseguiu mesmo assim Pode fazer o que? Coloca uma plataforma Coloca a mão Em supinação E vamos fazer com salto Atenção aqui Atenção aqui Extensão do braço Ponto Completo Pousa Vamos outra vez E Está feito O músculo envolvido Vamos fazer as costas Para acabar Vamos acabar com o abdominal Trabalhar a nossa barriga Vamos começar com os cipepos Vamos começar com os cipepos Colocação Colocação Os pés Chegando primeiro Braço em cima E vamos fazer O braço retorno E Terem atenção aos pés Os pés Sempre Colados Ao sol Se quiserem fazer uma adaptação Aqui para ser mais fácil No início Toca braço Vai fazer um impulso Toca no pé Braço Pé Braço Pé Dez repetições Vamos já misturar os ingredientes Desenfio milênio 400 metros Corrida Passamos para cinco repetições No thruster Cinco repetições Nas elevações Acabamos com dez repetições No abdominal Na corrida Ter atenção a um aspecto A aumentar um quilómetro Por cada circuito Que fizermos Ou até Se não for um quilómetro Um nível A nível de inclinação Bom treino E até para a semana Próximo